Como receber as dádivas de Deus Deus não tem forma, mas encerra em si o infinito e nos dá as coisas exatamente de acordo com o molde criado pela nossa mente. É como os raios do Sol que, sendo incolores, encerram as sete cores do arco-íris e manifestam diversas cores, tais como amarelo e vermelho, de acordo com o objeto que os reflete. Se nós não criarmos os novos moldes conscientemente com o nosso pensamento, este mundo fenomênico terá de ser inevitavelmente conduzido dentro do molde do karma, acumulado desde o passado. Eliminemos, pois, o velho molde do karma e criemos, desenhando no pensamento, o molde da criação exatamente como desejamos. Assim como a luz incolor do Sol manifesta-se nas cores verde ou amarela, de acordo com o corpo que a reflete, também o infinito conteúdo de Deus materializa-se e vem a nós exatamente de acordo com o molde mental que nós desenhamos com o nosso pensamento. Deus criou e já nos deu todas as coisas boas. Porém, estas não se revelam aos nossos olhos carnais porque são dádivas espirituais. São como programas transmitidos pela televisão. Já estão no ar, mas não são visíveis porque continuam em forma de ondas. As dádivas de Deus se tornarão visíveis aos olhos quando sintonizarmos a nossa mente para recebê-las. Amém. 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 Amém.